Olá, Enzo e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu, Breno Moreiru, tenho captado por aí uma conversa de que Kylie estaria rumo à falência. E será que finalmente ela vai fazer jus ao apelido de pobre menina rica, Cristal Beiçudo, Kylie Jenner? Pra ter uma visão assim mais dos negócios, eu chamei a minha amiga, que é uma expert nesse assunto. Por favor, Carla, no trabalho... Oi, Cristalândia, como você que se chama o ambiente dos cristais? Olha, temos o ecossistema dos cristais e temos aqui nossos cristais, Enzo e Valentinas, Miguéis e Helenas. Muita coisa, né? São muitas camadas. São, porque você é o sommelier de tretas gringas de tutupão. Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque juntas elas formam um ecossistema e você automaticamente se tornará um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Amiga, eu te chamei e você me introduziu. Pra quem não me conhece, eu sou a Carla no trabalho. Eu falo de mundo corporativo e beleza, então eu junto dois assuntos que eu gosto muito. Que é o por trás das câmeras dos negócios e o meio de make skincare, cabelos e tudo mais. A gente se conheceu por meio de uma admiração mútua, né? Eu tava assistindo um monte de vídeo da Carla no TikTok, analisando marcas. Aí um belo dia, eu tava no Twitter e você comentou alguma coisa. De tipo, meu Deus, eu amo o conteúdo do Breno Moreiru. E aí assim, eu marquei você. E aí eu lá assim, ó. E aí a gente se uniu à distância. Depois que eu vim pra São Paulo, a gente saiu, deu um rolê e agora estamos aqui gravando esse vídeo. E siga o ecossistema e siga o... Noutro ecossistema também, porque a gente vai postar vídeos juntos nas outras redes sociais. Que não vai ter a temática desse vídeo aqui. Então, vocês vão ver mais a nossa cara por aí. E esses looks também, que a gente vai gravar com esses looks mesmo. Gente, porque estamos aqui. Essa conversa de que a Kylie tá falindo, que ela tá ruim das pernas. Que as coisas não estão tão boas quanto ela acha que tá. E que ela tá tentando correr atrás do prejuízo. Não é uma coisa nova. Perdeu tudo e foi morar de aluguel. Porém, muita gente na internet, né? Gosta de soltar informação. Não traz uma informação qualificada. Que é o que eu prezo aqui no canal. Por isso que eu chamei a Carla. Pra gente fazer uma análise superficial. Um pouco de boteco. Mas também um pouco de salada, né? Porque aí a gente vai ter um conteúdo mais apurado. E a gente tem um compilado de várias coisas que a gente andou monitorando aí a respeito do nosso cristal beiçudo. E aí é uma coisa tipo ligar os pontos, assim, do detetive, né? Então, tem coisa da marca de maquiagem. Tem coisa das marcas dela que floparam. E das que ainda estão aí. Tem a publi do joguinho. Ela fez tigrinho, né? Não é tigrinho, mas ela fez um... Uma publi de joguinho suspeito. Tem também ela vendendo mansões. Então, assim, Kylie, se você não conta, a gente investiga. Exatamente. A coisa que mais me incomoda na Kylie são as inúmeras marcas que ela vem criando. E, assim, eu acho que as Kardashians têm uma coisa de metralhar produto dentro das marcas. Então, por exemplo, a Kai, que é uma marca nova, ela tá se aventurando de novo no ramo têxtil, que não é a primeira marca de roupa dela. A gente viu que antes da Kai, teve a Kylie Swim, que foi a marca de roupas de banho. Eu nem lembrava dessa marca. E que deu muito errado. Tanto que nem se fala mais, né? Teve um drop e tchau. É que, assim, esse negócio de ter várias marcas é comum. Tipo assim, pessoas muito ricas têm vários negócios pra diversificar. Porque daí, quando um negócio tá indo mal, o outro tá indo bem. E aí, você tem uma renda estável. Eu acho que esse é o rolê delas. Porque elas cresceram. E a Kris, que não é boba nem nada, a maior empresária desse mundo, ela falou, vamos ter que diversificar os negócios. Eu acho que o grande erro delas é botar a cara delas em tudo. Sim, e a Kylie tá até tentando se afastar disso com a Sprinter, né? Que é o que a gente vai falar mais pra frente. Exato. Porque daí, assim, se as marcas dependem muito da sua cara, acaba que a sua imagem vai ficando desgastada. E eu achei que o movimento dela chamar a marca de bebida de Sprinter, e não de Kylie Drinks, e não de Kai Drinks, qualquer coisa. Foi legal, porque daí ela desvinculou o nome dela a alguma coisa. Eu tenho uma empresa de consultoria, e aí eu presto serviço pra marcas de beleza e de moda. Quando a gente vai receber um cliente novo que vai começar uma marca, a gente sempre fala, não dê o seu nome para a marca. Já é uma recomendação que a gente faz, porque já foi, entendeu? A época. Já passou, né? Porque tem Ruda Beauty, tem Kylie Cosmetics, e aí você vê, por exemplo, a Rihanna. A Rihanna, ela é a maioral. Ela é a mulher cantora mais rica do mundo. O nome da marca dela não é Rihanna Beauty, é Fenty. Mas ninguém sabia que o nome dela era Fenty, até ela... Tal qual a pastel de vento Healy Bieber, né? Tal qual a pastel de vento Healy Bieber. Ela não colocou, ela colocou o nome do meio dela. A gente vê isso no Brasil acontecendo com a Mari Saad. Aham, que eu amei o nome. Pô, é chique, né? É chique, ela é chique, né? E aí, então, ela começou a lançar várias coisas, né? Então teve Kai, que eu achei que tava flopada, mas não tá, né? Gente, a Kai já deve estar no 12º lançamento, no momento que esse vídeo foi gravado. Lembrando que a marca foi lançada no final do ano passado, ali, outubro pra novembro. São 12 drops diferentes. Uma vibe meio sheen, né? Assim... Então, e a proposta da Kai é ser um luxo acessível. Não existe luxo acessível. Exato, já começou ruim. E, assim, a Kylie, ela vestiu uma nova personagem pra caber dentro dessas roupas que ela tá tentando vender. E, assim, eu acho que o primeiro indício de falência é que o carisma dela tá falindo. Carisma dela. A imagem que ela tá tentando vender da Kai não cola. É uma coisa meio... Muito blasé. Muito blasé. Tipo, ela tá meio forçando, assim. Kylie, você é farofa. Você, Kylie, é farofa. Para de tentar ser chique. Você não é. Você é gente como a gente. E é por isso que a gente gostava de você, né? É, agora tá... E teve a polêmica de que ela copiou várias marcas independentes. Tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo no canal que eu já assisti. É, muito bom. Muito bom eu que fiz. Não, mas é porque eu achei muito furada a proposta da marca. Porque era de, tipo, ah, vou dar um luxo acessível pras pessoas. Vou contratar designers renomados. Mas que, na verdade... Tipo, pra fazer collab e não rolou, né? E você falou que parece com a Shein? Realmente. Porque ela tá copiando de pequenos designers pra vender pra uma marca que, supostamente, tem um alcance muito grande. Investimento, com certeza, né? E o investimento maior é a imagem dela. Porque tudo que ela coloca a imagem dela, como o Klan Kardashian como um todo, tem uma... Tem um peso. Então, assim, vende por ser a marca da Kylie. Mas eu já vi vários vídeos no TikTok de designers falando que, tipo, ah, roubou meu design, roubou não sei o quê. Ô, Kylie, você não precisa disso, né? Minha princesa. Você pode contratar um designer pra fazer uma coisa autoral. Você fica fazendo essa economia porca de ficar copiando coisa dos outros. Ah, sinceramente... E não só isso, né? Enquanto ela lança roupa, vai lá e lança perfume. E a campanha do perfume também é plágio da Kaliutes. Tá rolando um serviço de porco, pra dizer o mínimo. Mas então, eu acho que essa coisa de querer economizar pode ser um sinal de que ela tá falindo. A torneira começou a fechar, ela precisa cortar custo. Mas precisa continuar fazendo dinheiro. Então, eu vou fazer uma cópia aqui, eu vou tentar diversificar o negócio ali, pegar um negócio que já tá pronto. E assim, como eu acompanho o clã muito de perto, eu acho também que depois da tragédia do Astroworld, que é do Travis, que teve um monte de processo nas costas dele, ela se distanciou demais do Travis. E pra se distanciar dele, ela tinha que se distanciar da imagem que ela tinha com ele. Quando ela tava com ele, exatamente. Então, foi até bom, né? Pro controle de imagem dela, ela fazer essa coisa meio blasé. Mas acho que foi um corte seco. E que não deu tempo pras pessoas entenderem a transição. Não foi uma transição. Não, foi assim, acordei, sou uma pessoa diferente. E assim, gente, pro Travis, desculpa, mas não deu em nada, tá? Hoje em dia, eu já falei no vídeo anterior. Não, um vídeo da Cultura do Absurdo, que cancelamento virou estratégia de divulgação do seu próprio nome. E, inclusive, ele teria até jogado um shade pra Kylie, inclusive. Porque ele tem uma marca de bebida, né? Que é a Cactus Jack, se não me engano. Não. Cacti. Cacti. A marca dele é a Cactus Jack. E aí, depois do desastre, a Kylie foi lá, se desvencilhou da imagem dele, lançou a marca de bebida dele. Enquanto que ele postou um sourcing ai, nada melhor do que a minha bebida. Então, assim, acho que a Kylie tá tentando tanto enfraquecer o Travis, que será que ela tá até tentando entrar no ramo dele? Do que que ele já tá trabalhando em termos de produto? Eu nem sabia que o Travis tinha essa linha de bebida. Mas eu achei, quando ela lançou a Sprinter, que era uma coisa meio cópia ou meio inspiração demais na marca da Blake Lively. Pra quem não sabe, a Blake Lively, que é a Serena Vanderwood, sendo de Gossip Girl, eterna, Serena, ela tem duas marcas de bebida. Ela tem uma marca que ela lançou primeiro, que é a Betty Buzz, que é uma marca de bebida não alcoólica. Então, é tipo, drinks gaseificados não alcoólicos. E depois ela lançou a Betty Buzz, que é a versão alcoólica da Betty Buzz. E ela focou muito nesse negócio. Tanto que se você entra no Instagram dela, ela tá ali. Founder, Betty Buzz e Betty Buzz. Tipo, ela nem coloca mais actress, nada. Tipo, ela tá muito focada no negócio. E aí, eu achei, quando a Kylie lançou, que ela olhou pra grama da Blake. Sim. Eu acho que foi uma tendência que ela tentou entrar, mas acho que já foi tarde demais. Porque tem também a irmã dela, né? Que tem marca de tequila. Gente, eu acho uma zona. Podia fazer uma racionalização de portfólio ali, cortar metade das marcas. Eu não sei, nem se elas têm equipe pra gerenciar isso tudo. Tipo, a galera deve estar muito sobrecarregada. Então, o que eu sei do que a Kim fala é que as campanhas que ela lança têm pelo menos uns seis meses de antecedência. Então, eu acho que a das irmãs ali, quem mais se dedica é a Kim. Porque eu acho que ela tem muito tempo pra planejar e ela tem uma equipe muito sólida. E assim, a Skims é o grande case da Kim. Porra! Já não tem mais nada, assim. Ela não precisa dar o gás na maquiagem mais. Não, porque ela fez uma collab com a Swarovski. Ela assinou... Nossa, ficou linda. E ela botou um monte de boy gostoso. Todo respeito, um amor, mas... E ela também assinou alguns dos uniformes do Comitê Olímpico Americano. Sério? Sim! Ela fez uns uniformes. Exato! Porque é underwear... E eu acho que a Kim, ela tem uma sensibilidade. E eu acho que ela consegue diversificar de um jeito mais natural. O jeito que ela vai abrindo... Vai capenando o mato. Eu acho que ela tem uma coisa de que... Não só a naturalidade, mas também dela entender o momento do mercado. Ela é mais empreendedora, a cabeça dela. Eu acho. E a Kylie, acho que navega nas águas que a Kika abre. Porque existe uma competição ali, né? De quem é mais relevante, de quem é mais rica. Que, inclusive, quem cria a Crigê, né? A competição. Inclusive, o story que o Travis postou foi justamente no dia que a Kylie fez a primeira publi... Da Sprinter. Pra marca dela, de bebidas. Por falar em Travis, a gente tem que falar também dessa nova skin da Kylie, que a gente já deu uma comentada aqui de leve. Mas, assim, eu acho que essa estratégia da Kylie de querer amadurecer muito rápido e o jeito que ela faz isso, que é um jeito muito calado, apenas imagem, muito blasé, não é convincente. Eu acho que enfraquece a imagem dela justamente no momento que ela precisa de uma imagem mais forte, porque ela tá tentando vender mais e mais coisa. Porque tem um rolê de autenticidade ser a melhor ferramenta de venda que você tem. E aí, quando ela troca de namorado e troca de skin... Tipo assim, cadê a sua autenticidade, querida? A gente tem essa amiga, né? Que tá namorando um roqueiro e vira roqueira. Aí tá namorando um good vibes e vira good vibes. E eu acho também que a Kylie tem um ressentimento que ela é emocionada demais. Então, quando ela tinha amizade com a Jordan, era ela e a Jordan 24 horas por dia. Brigou com a Jordan, aí é o Travis. Era ela e o Travis tentava, né? 24 horas por dia. E aí, agora que ela tá tentando assim, nossa, como eu sou uma mulher madura e independente, ela não mostra nada do relacionamento dela. Mas também da vida dela, ela cortou muito seco e a gente só vê que é um rosto lá que não interage, não faz conexão com o público. E quando tem alguma relevância, é por causa de treta. Lembra do caso lá da Selena, da sobrancelha, a L.A. Ray? Nossa, é verdade! Depois disso, a Kylie ficou ainda mais seca. E eu acho que tem uma coisa dela, porque é aquela coisa da maturidade e toda a imagem de uma pessoa meio quiet luxury, meio rica na empresa rica, é essa coisa meio afastada. Sim. Movimento que, inclusive, a Mari Saad tem feito. Mas assim, eu acho que a Mari está acertando e a Kylie está errando. Porque também eu acho que a Kylie tá bebendo da fonte da Sofia Rich. Isso que eu tava esperando pra falar. Muito, muito! Porque daí assim, a Sofia, o hype da Sofia, ela coloca uma barreira entre ela e as pessoas. Sim. E eu acho que a Sofia faz isso de uma forma até que bem orgânica. Sutil, eu acho. Só que a Kylie não consegue, tipo, fica forçado. Eu nem lembro da Sofia Rich. Ela fez um controle de imagem tão forte... Ela sumiu. Que ela, pra mim, ela sempre foi aquela pessoa. Eu acho que ela sumiu um tempo e simplesmente debutou no TikTok. Que eu acho que foi muito acertado também. Sim. porque daí ela criou uma imagem nova pro TikTok que é a rede mais relevante do momento. E aí, as pessoas, tipo, tá bom, essa é a Sofia Rich. Mas eu acho que ela também fez um pouco isso, né? Tipo, ela tentou fazer essa limpeza de imagem numa vibe meio Sofia Rich. Porque a Kylie, ela tem onde a fazer o negócio que tá bombando. Então, tá bombando ser Quiet Luxury, eu vou ser Quiet Luxury. Tá bombando ser preenchimento e excessos de coisas, eu vou ser essa pessoa. Ela não tem uma personalidade própria dela. Inclusive, ela e o Travis nesse momento de separação, né? Porque eles nunca tinham nada muito definido no papel. Mas em 2022, uma mansão que eles tinham comprado em conjunto foi colocada à venda por 22 milhões. Alguns meses depois, essa mansão passou a custar 20 milhões. e agora ela tá 18. Não sei se ela quer, tipo, desovar essa mansão logo ou ela tá precisando de grana rápido. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas na pandemia, a Kylie apareceu com uma casa nova. Casa essa que ela não morava e isso só deixa a história ainda mais misteriosa porque dona dela aparece com umas casas. Essa casa com o Travis, eu nem sabia da existência. E aí, ela tem uma outra mansão em Homebe Hills, que provavelmente foi essa que ela foi morar depois na pandemia. Mas a casa que ela tem com aquele monte de cachorro, no fundo, a gente não vê mais coisas sobre essa casa. Nossa, é verdade. Que era o closet da Storm cheio de Birkin, sabe? Não, e assim, sei de onde surge tanta casa também, né? Então, eu acho que, assim, a mais viciada em comprar a casa ali é a Kris Jenner e a Kim. Porque por muito tempo a Kylie sempre quis a casa dela, né? Foi lá e comprou. Essa casa que ela tá agora tá avaliada em 36 milhões. Inclusive, teve até um fã no TikTok que pediu a Kylie pra fazer um tour pela casa. Mas, como ela tá nessa fase mais cansada, foi um tour meio xexelento, né? Nossa, ela tá, tipo... Ai, tava aqui, lavando o rosto, passando um pano. E ela tá, tipo assim, não quero mostrar a casa. É isso. Tipo, teja visto. Tá aqui o tour. Mas eu também acho que tem a ver com essa coisa da imagem dela, dela querer ter uma vida mais privada. Então, tipo, ah, não vou fazer tour pela casa porque agora eu sou uma pessoa reclusa. É, do jeito que ela faz o tour aqui, que ela só dá um 360. é um tour da cara dela, nem é um tour da casa dela. E ela, isso é tão estranho. Ai, Kylie, pra cima da gente. Ela tá sendo gravada desde quando ela tinha 11 anos. Ela que inventou o conceito de hiperexposição nas redes sociais. Exato. E aí, ela tá meio que, ah, não, agora eu não quero mais. Mas, assim, você acostumou o seu público de uma forma. Pra você mudar esse estilo de conteúdo que você faz, você vai precisar reciclar o seu público. Como que você recicla um público de não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais? E a estratégia que a Kylie tinha era muito boa porque ela saiu de um reality da TV e ela conseguiu alcançar um público muito grande nas redes sociais. E aí, agora ela tá virando as costas pra esse público. E tentando reproduzir o resultado que ela tinha quando ela tinha uma vida mais exposta. O que não vai rolar. Inclusive, assim, já que a gente tá olhando muito pro passado da Kylie, um dos supostos motivos pra ela tá vendendo essa casa é pra reinvestir, tá? Essa casa que ela tinha com o Travis pra construir uma nova mansão lá em Hidden Hills perto da Khloe. Pra quê? Tanta casa! E assim, eu fico pensando também no dinheiro pra manter todas essas casas. Gente, é muito grande porque elas moram, sei lá, duas, três pessoas dentro da casa. O que eu acho estranho é que assim, começou lá em 2020. Até hoje, a casa não tá pronta. São 15 quartos, 1.600 metros quadrados. Gente, mas é tudo isso terreno? Gente, isso é uma fazenda, sabe? E a casa toda torta no terreno. Eu acho isso estranho. Então, a casa 45 graus, né? É. Esquisito. Até agora, essa casa não. acabou. Não. Tá precisando de grana. Tipo, rápido. E tem aquela polêmica que a Khloe teria apelado pra publi de joguinho. E é um joguinho que diz ela que joga. E é um jogo suspeito. Tipo tigrinho. Tipo tigrinho. Eu acho que isso enfraqueceu ainda mais a imagem dela perante ao público. Tudo relacionado à aposta e essa coisa do dinheiro fácil no joguinho enfraquece. E é o negócio que a gente vê aqui no Brasil e fora. Então, tipo, ela já tava com uma imagem meio complicada. E aí, ela vai, tipo assim, tô precisando de dinheiro, faz o tigrinho lá. Tigrinho americano. Little Tiger. E deve pagar muito, né? Já recebi proposta de tigrinho. e eu tenho duzentos e poucos mil seguidores em cada rede social. Aí era, tipo assim, três stories de 70 mil reais. E mais uma comissão em cima do que as pessoas colocavam se elas entravam no seu link. Então, se ela entra... Se, por exemplo, você compartilha um link nos stories e aí a pessoa entra no jogo pelo seu link e bota dinheiro lá, você fica com 25% da grana que a pessoa colocou lá além dos 70 mil limpo pra fazer o conteúdo. Por isso que muita gente faz. se uma empresa pagaria 70 mil por três stories de um perfil do meu tamanho, quanto que eles estão pagando pra Kylie? E, gente, não adianta. É coisa de sub. Nossa, sim. Enquanto que a Kylie tá correndo, cortando um dobrado pra tentar parecer Eilish. Que, assim, eu acho que ela já era. Mas ela mesmo tem jogado contra a imagem dela. Eu acho que a Kika era e a Kendall conseguiu ser. Mas eu acho que ela ainda era vista como a princesa do povo do clã. Sim, sim. Ela e a Khloe. Mas eu acho que a Khloe ela abraça essa persona mais acessível. Esposa de pagodeiro, né? Esposa de pagodeiro. Mas a Kylie, como ela é a mais nova e ela pega um público mais jovem, eu acho que ela sempre tentou ter essa imagem mais elevada. Aham. E ela nunca conseguiu. E agora que ela tava quase conseguindo, ela mete um jogo. Eu acho que o que ela tem de elevado é ser aquela amiga rica que tem acesso às coisas primeiro e posta. A época King Kylie, inclusive, acho que foi o maior hit, assim, da Kylie. Sim, porque daí ela fazia acontecer o digimake e aí eu acho que daí também ela tinha essa imagem de uma pessoa mais acessível. E aconteceu um corte seco que foi a gravidez e que aí ela teve que abandonar. Também teve, assim, a briga com a Jordyn, né? Mas eu acho que depois da gravidez ela se afastou bastante da King Kylie que eu ainda sofro, tá? Ah, eu gostava dessa era. Nossa, eu amava. Inclusive, a Kylie até tentou fazer um resgate muito falho porque a maquiagem que ela fez não tinha nada a ver. Ela colocou uma peruca lá, Marilyn, uma vez e falou assim, gente, King Kylie. E aí eu acho que tem essa coisa dela tentar voltar pra essa era de engajamento. Dela resgatar essa era de engajamento. E tem muita gente no TikTok falando disso, né? Quando ela colocou o cabelo rosa, eu acho que foi... Foi recente essa do cabelo rosa? Foi, foi. Inclusive, é a falta de perfil dela no Instagram atualmente. Eu acho que tá vindo aí. Porque naquela época ela conseguiu vender não sei quantos mil lip kits, né? Sim. E aí foi a época que a marca de maquiagem dela de fato tava na boca do povo. Tava. E aí agora a marca deu uma apagada, né? A marca de maquiagem dela deu uma sumida. Tá voltando porque estão trazendo... Trouxe a base, trouxeram corretivo. A Coty, que é a dona... Ela é dona de 51% da marca da Kylie. A Coty tá tentando retomar o sucesso que foi a Kylie Cosmetics em algum momento. Eu acho que o momento tem muito a ver porque a marca fazia muito sentido no estilo de vida da Kylie. Porque ela adorava se maquiar e tal. Agora que ela não mostra nada do estilo de vida dela e tem cinco marcas diferentes pra vender... Fica perdido no... Ela não se conecta com o público. E assim, eu não sei se você lembra, mas vamos listar aqui, ó. Teve a Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Baby. Flopou Kylie Baby, né? Super. Kylie Swim, um dos maiores flops. Não se fala mais sobre. Agora tem a Kai. Aí tem a Sprinter. Sem se contar as marcas que ela tinha, por exemplo, com a irmã dela. Kylie Kendall, que vendia roupa, bolsa, etc. O que começou a dar errado também é que a imagem dela como empreendedora... Duvidosa. Duvidosa. E aí tem um ponto, tipo... Você fez vídeo sobre o negócio da Forbes. Eu sou consumidora desse canal, tá bom? E tem um negócio ali de que saiu a reportagem dela da Forbes, e essa reportagem saiu logo depois do acordo com a Coty. Sim. Então, assim, a Coty comprou 51% da marca da Kylie, que correspondeu a 600 milhões de dólares. Ou seja, pra Coty comprar metade da marca da Kylie, a marca teria que valer um bi. Isso. Colocava ela dentro do rolê bilionário. Sim. A mais jovem bilionária entra na Forbes. Trambiqueira! Porque, assim, existe um boato que, supostamente, pra você sair na Forbes é só você pagar. E eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Sem se contar que a Kris Jenner tem o networking necessário pra colocar qualquer filha dela na capa da Forbes. E por mais que engaje menos do que antigamente, o nome delas ainda engaja. Então, pra Forbes seria bom, e pra Kylie também, porque colocaria ela num outro patamar de agora sou uma empresária, uma mulher de negócios. Qual foi o grande rolê do negócio da Coty? Supostamente, quando a empresa foi vendida, quando parte da empresa foi vendida pra Coty, eles deram uma maquiada nos números e a empresa parecia ser mais valiosa do que ela de fato era. Pegou a esponjinha, leves batidinhas no orçamento. E aí, quando eles compraram, supostamente, a casa estava mais bagunçada do que foi prometido lá no rolê. E aí, assim, a gente vê que a marca já estava perdendo relevância, porque nesse período, né, veio a Kylie e aí, algum tempo depois, veio quem? Fenty Beauty. E a bicha não estava pra brincadeira quando ela fez Fenty Beauty. E aí, veio Rare Beauty, que também não estava pra brincadeira quando lançou a marca. E eu tô lembrando aqui que a Kylie é tão cínica que na época que ela apareceu na Forbes, ela fez um mini documentário chamado Inside Kylie Cosmetics. Nossa, é verdade, foi na época! Porque ela queria dar essa valorizada, né, do mostro escritório e olha como eu sou empreendedora. E aí, tem um rolê de que a Kylie não tem fábrica própria. E a maioria dessas marcas não tem fábrica própria, tá? Tipo assim, tem ali alguns fornecedores que elas compram. E o fornecedor da marca Kylie Cosmetics estava processando a Kylie Cosmetics e a Coty porque a Kylie vazou coisas, informações secretas sobre esse fornecedor. A marca Kylie Cosmetics vazou pra Coty coisas que não deveria ter vazado sobre o fornecedor. Isso deu pra Coty uma vantagem competitiva que não deveria ter e isso foi parar na justiça. E aí me disse uma pessoa quiet luxury, uma pessoa da imagem, tal, 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 se envolve em polêmica. Por isso que eu acho que a Kylie tem que voltar a ser farofa. Quando ela era meio deolane das ideias, tudo se encaixava. Tudo se encaixava. O negócio é que quando a Kylie também fez esse embellishment, deu essa tapeada lá nos números, isso não caiu só contra ela. Foi só pra cosmetics, né? Foi também contra a Forbes porque ela foi capa da revista. E aí a Forbes ficou queimadíssima, né? Porque como você bota uma pessoa lá que fala que é bilionária e você não audita os números direitos, você não faz um confere ali? E o que aconteceu? Nota oficial. Em março de 2019, a Forbes havia declarado que Jenner havia se tornado a pessoa mais jovem do mundo a se tornar bilionária, ultrapassando Mark Zuckerberg. Após a polêmica, a revista americana retirou a caçula da família Kardashian de sua famosa lista de bilionários. Ai, gente, eu ia ficar tão puto. Mas você como Kylie ou você como Forbes? Eu como Kylie. Eu como Forbes. Eu como Kylie. Como assim o número que eu maquiei não foi aceito e agora descobriram que eu tava mentindo? Sendo que eu fiz até documentário pra melhorar a minha imagem perante ao público. Nossa, e pra marca ficar super falado também. Então, é, porque é coisa do... Eu vou falar em inglês, né? Com a Ariella e depois eu falo em português. All press is good press. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, assim, queira ou não queira, ela tá envolvida em polêmica, acaba reverberando pras marcas dela. E porque é aquela coisa da pessoa comprar o produto pra ver se é bom mesmo. Pra pagar pra ver. Tipo uma base de 200 reais. Exato. Ou tipo uma base em stick que recentemente tá viralizando. O negócio do desmascaramento aí da Forbes que foi depois, né? Teve toda essa polêmica. Então, na cronologia foi Coty compra um pedaço da Kylie Cosmetics. Kylie sai na Forbes e Forbes descobre que não era bem assim. Começou uma dúvida sobre se o patrimônio dela era de fato o patrimônio dela. Depois, né? De tipo assim, como assim a Coty comprou 51% da marca? Se a marca tá indo bem e se você é rica, será que você precisa de 600 milhões? Amiga, quando você tem dois filhos esse dinheiro assim, ó... Vai embora, não? Vai embora. E aí, o que aconteceu, né? A Coty, depois que comprou, eles viram que de acordo com os registros financeiros e de acordo com os dados que eles de fato receberam ali depois da compra, a empresa, os negócios da Kylie eram menores mais e menos lucrativos do que ela fez parecer pra Forbes. Causava muito buzz nas redes, mas quando a gente via o dinheiro... Tem uma influenciadora que ela esses dias fez... Esses dias não, já faz um tempo. Ela fez um stories falando que a... Que a... O negócio dela, não era uma marca, mas era o negócio dela, tinha faturado 9 milhões ou 8 milhões de reais. Só que ela gastou tipo 7 em publicidade de anúncio. Parabéns. Fez um milhão, mas assim, é muito fácil você faturar 9 milhões, sendo que você botou 8 milhões em propaganda. Muito cuidado com o faturamento. E aí teve a flopada das flopadas, Kylie Swing. Que inclusive você não acha mais o perfil com publicações, não tem mais nada de arroba no perfil da Kylie, na bio. Por que que flopou? Porque foi uma enxurrada de vídeo no TikTok falando que a calcinha era transparente, que o caimento era completamente errado e não tinha a ver com o corpo das pessoas que ela tava mostrando lá nas fotos do produto. E assim, era um recorte muito, sabe, na época bem euforia assim, que saiu uma tira de todo lugar do corpo. A pessoa parecendo um presunto amarrado com transparência e caimento ruim. Novamente uma polêmica envolvendo ela. Será que ela comprou os biquinis na Shein e vendeu na marca dela? E a gente até conversou sobre isso, que assim, eu acho que a Kylie tenta entrar no caminho que a Kika foi lá e capinou. Porque eu acho que a Kika consegue fazer isso de um jeito muito mais orgânico e tipo, ela bate no peito e fala, eu vou fazer essa marca acontecer. Quando saiu a Skims eu não dava nada. Porque não ia ser Skims primeiro, já teve a polêmica do Kimono e aí depois virou Skims e ela fez o negócio virar. Ela falou, esse negócio vai virar e ele vai virar. E virou, né? No início eu não achava que tinha muita função prática, que era uma coisa bem só da Kim, né? De ficar usando aquele shapewear que ela usa. Que ela inclusive fazia os dela com meia calça. Pra ficar até no tom de pele dela. E aí depois a gente descobriu que é um business gigantesco. E ela é muito inteligente porque ela consegue trazer pra marca dela assuntos que estão acontecendo assim, que estão sendo discutidos no momento. Exato. Tipo, o negócio dela fazer roupa do comitê olímpico. Chamar a Trigy Bridgerton que tá bombando. Dela fazer parceria com a Svarovski que tá super hypada. Ela bocanha vários mercados diferentes dentro de um mesmo nicho. Exato. E aí eu acho que também é bom porque ela fica com menos marcas abaixo dela. E ela consegue fazer um trabalho melhor em cada uma dessas marcas. E tá inserido no lifestyle dela. Porque você lembra quando ela levou o filho pra ver um monte de jogo de futebol e logo depois o Neymar apareceu em campanha pra Skins? Ela faz o storytelling dela. Então, o negócio é que pra Kika chegar onde ela chegou hoje, ela engoliu muito sapo, né? Não sei se você lembra, mas chegou a ter um Kardashian card. Isso eu não lembrava. Eu super teria, que eu acho muito quente. Que é o cartão estampado com a cara da Kika, da Khloe e da Kourtney. A propaganda eu também acho icônica. Que é dentro do iPhone 3 tem um cartão. Nessa época nem existia o pagamento por aproximação. Será que a Apple se inspirou nesse anúncio pra criar o pagamento por aproximação? Será que o Apple Pay não é uma cópia do Kardashian card? Fica aí o questionamento. Minha unha tá meio lascada, mas é isso aí. O negócio também da Kylie é que assim, a gente vê que ela não é a única e não vai ser a última a criar uma marca porque é muito famosa. Tipo assim, a pessoa é muito famosa. Temos Hailey Bieber que, né, tem lá a sua marca que é uma cópia descarada da Glossier, mas todo mundo acha que é uma coisa muito original. Inovadora e revolucionária. Tem a Rihanna com sua marca que assim, tem muitas conquistas no mercado e desbancou outras marcas, inclusive. Tem Rare Beauty da Selena Gomez. Você me falou, né, que a Selena diferente da Kai, ela buscou um time de respeito pra começar séria em um ramo que ela não domina. Na minha análise de marcas de Rare Beauty que eu fiz lá no TikTok, eu falo que ela puxou uma equipe muito especialista em cosméticos. O CEO da Rare Beauty era a CEO da NYX. E aí, quando ele saiu da... Eu não sei se ele saiu da NYX pra ir pra Rare, mas tem várias pessoas que já trabalharam na NYX que trabalham na Rare Beauty hoje. Então, ela quis fazer o negócio direito. E a Rihanna, também, com a Fenty Beauty, ela tá dentro de uma aceleradora de marcas do grupo LVMH. Então, elas têm ali gente especializada pra cuidar da marca dela. E talvez a Kylie tenha vendido uma parte da empresa pra Coti pra tentar colocar pessoas especializadas pra cuidar da marca dela. Porque ela só tinha imagem. Ela só tinha imagem, um gloss e um sonho. E aí, a gente fica pensando assim, quais serão os próximos passos da Kylie? Porque ela não é atriz, ela não é cantora, como essas pessoas que a gente citou aqui. Será que ela vai ter o que... vender além dela mesma? Será que ela vai tentar embuchar do Timote e deixar lá meio? Eu fico ansioso para os próximos passos de você, amiga. Eu estou de olho, porque eu ainda acho que muita água vai correr e eu estou atenta pra o retorno da Kylie Farofeira. Eu também. Inclusive, eu aguardo os seus palpites aí nos comentários. Viu os meus cristais? Amiga, muito obrigada pela sua participação. me sigam lá nas redes sociais, arroba no trabalho e a gente se vê em outros vídeos. Inclusive, o conteúdo da Kylie é aquele conteúdo muito bom que você se sente muito inteligente depois de ver. Nossa, eu amo conteúdo assim. Ah, obrigada, Gente, inclusive, muito obrigado pela sua companhia. Obrigada aos cristais membros e eu te espero no próximo vídeo. Tchau.